Já se foi o entardecer Chegou a noite eu contando estrelas Tentando te esquecer, quero esquecer Como eu era feliz Quando estava do seu lado O destino quer roubar de mim Toda minha felicidade Mas eu te peço por favor Só a força do nosso amor Pode mudar esta fatalidade O destino meu amor Acredite por favor No que eu vou te falar Só um grande amor ele pode transformar Tristeza em felicidade Quero te encontrar Pra cuidar de você Te amar Sem medidas, consequências Te amo Te amo O destino quer roubar de mim Toda minha felicidade Mas eu te peço por favor Só a força do nosso amor Pode mudar esta fatalidade O destino meu amor Acredite por favor No que eu vou te falar Só um grande amor ele pode transformar Tristeza em felicidade Quero te reencontrar Pra cuidar de você Te amar Te amar Sem medir as consequências Te amo Te amo Te amo Te amo O destino meu amor Acredite por favor No que eu vou te falar Só um grande amor ele pode transformar Tristeza em felicidade Tristeza em felicidade Quero te reencontrar Pra cuidar de você Te amar Te amar Sem medir as consequências Te amo 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 Te amo